E rapazadinha, suaves, fazer aqui um unboxing rapidão aqui da aquisição nova aí, mano, headsetzinho da HyperX, esse modelo aí, ó, Stinger Core, né, no caso, já, eu tô no caso, o headset tem muito tempo, né, mano, sou do Xbox aí, sofro com as compatibilidades de microfone, né, mano, vi que esse aí, pá, padrãozinho, meio, com os periféricos aí, compatíveis, vamos ver se é fixe, né, mano, curtir a caixa, caixinha dele, vamos tá aí, nem iniciando, né, curtir a caixa dele, entendeu, a caixinha dele aí, ele é bem, bem bonitinha, entendeu aí, ó, designado por Xbox Series, Xbox One, né, entendeu, a parte de trás aí, ó, umas características, tá ligado, paguei 140 e poucos nele, 150, mais ou menos, não me lembro, tá um precinho bacana, por enquanto, ó, tem reguladorzinho aqui, pô, entendeu de cara, não tem muita mais coisa, não, mas é isso, rapaziada, vamos tá dando início aí, Ah, vem com esse maçado aqui, horrível, ah, é por isso que eu ia falando, a caixa é bem bonitinha, né, top, a caixinha é bem pro, curtir o acabamento dela, deixa eu ver a parte de trás aí, ó, lembrou muito da caixa da Xbox, né, muito pro, né, porém, estrupiaram a caixa, né, velho, tá vendo aí, né, o lacrezinho aqui, você vê, eu nem não abri ainda, não é, parada, deixa eu ver, é assim, eu me tiro esses lá, que não me lembro, se eu vou certo, se eu cortar aqui, eu vou abrir ali, também, depois dos caras ter acabado com a minha caixa, não tem muito porquê de eu ficar complicar o som, não, também, entendi, rapaziada, aqui, é só vocês, só vir na diagonal, aqui, passar direitinho, leve, caixinha, ó, que ele veio balançando, né, rapaziada, por isso que eu fiquei com medo, ó, que eu vou falando, tem até um beijuzinho aqui, ó, não sei se vocês dá pra notar, ó, beijuzinho aqui, ó, parece que bateu nele assim, e amassou, agora eu vou ver aonde que é, e ó, eu tô me identificando, ó, porra do caralho, bem lá no, na espuma do headset, ó, vamos tá abrindo aí, ó, bicho, ó, o arrudinho aí, maninho, é, apesar da ao vivo, dá pra ver que a qualidade, né, ó, eu aparecendo aí, não, velho, é, dentro da caixa, velho, tem, tipo, pique um, pique tem uma dual dentro da caixa, aí, que brisa, sei que que é isso, não, velho, e do lado de cá também tem umas coisas, vai até mostrar, né, como é que usa, tá, enfim, rapaziadinha, aqui tá a caixa bem clean, ela relançou aqui, ainda bem que não, que não coisou, né, o cabo, velho, ó, o cabo é de borrachinha, velho, não é de tecido, que pena, aqui na ponta, sem muitos detalhes, ah, regulador, que tem, ah, pra baixo, multa, no caso, né, pra cima coisa, aqui tem um, ah, dá pra regular tanto quanto com o lado de cá, ó, entendeu, pra ter uma precisãozinha, melhor, às vezes, né, no caso, entendeu, é a mesma manivela, rapaziada, ela, não é que é de dois reguladores, porque o meu que gira de cá é de lá, se quiseram fazer, se quiseram fazer, sim, e vamos, tá tirando da caixa, tem dois arame aqui, né, padrão, bem preso, gostei, bem bem, ó, bem bem x, né, sempre tem que ser as coisas, rapaziada, bem preparado, sem agredir a peça, ó, tá vendo, molde bem encaixadinho, do lado de cá, se soltou, aí, perex, rapaziada, custo-benefício, será que é bom, será que não é, eu vim do Onicumba, velho, Onicumba K1, brabo também, brabo demais, o que que é que é isso, dá um pau em várias marcas, aí, enfim, retirando, estou sentindo a firmeza, né, ó, ele é bem mole, né, velho, ele é bem maneiro também, velho, é um dos fones mais maneiros que eu já vi, eu acredito, eu, é, ele é bem mole, aqui, ó, aqui que é o que é junção, né, mano, é que ele, não é que ele é bamba, é porque ele é mole, né, aqui, ó, então, ele consegue ficar bem fácil, porém, ele é bem firme aqui, ó, aqui tem um bambizinho, ela é bem frouxinha, é um headset que você acaba que tem que tomar cuidado, né, até na hora de fechar aqui, você tem que tomar cuidado, que senão você faz a 5.30, tá ligado, cabinho desse aqui, bem molinho, não, bem, bem fluidinho, entendeu, cabinho aqui, show, dá pra modelar legal, o áudiozinho fica aqui, tem esse aqui, espero que não seja uma luz, entendeu, espuminha dele aqui de tecidinho, legalzinha também, bem macinha, bem macinha, rapaziada, esse aqui é bem mais macio que o uniforme, parece, em cima também parece ser bem fofinho, tirado por dentro aí, não tem muitos detalhes, tem aqui essa, aqui, né, vem o máximo até aqui sim, né, que tá puxando fora esse aqui, esse aqui ele é bem bambinho, né, bem de boinha, cabinho dele, é duplo, né, no caso, tô tirando aqui pra ver o tamanho dele, Apesar de eu deu uma leve danificada, e que é essa aperta que vocês fizeram, hein, uma amassada, como se diz, não um defeito, mas, né, de grão em grão, ó, é, o fio dele é, pra quem mexe no PC, velho, acho que vai ter dificuldade, entendeu, agora, quem joga no controle, mano, é, mas é pro controle, né, seu fudido, versão Xbox, é, ficou no tamanho bom pra jogar, não, ficou no tamanhozinho legal, né, um metro e pouco capaz, quer ver? Ah, deve ter um metro e sessenta, mais ou menos, esse cabo aqui, não sei ao certo, mas bem legal, bem legal, curtinho, tamanho legal. E aí, ó, rapaziada, tá vendo? Fones em top, espuma boa, é, o simbolozinho aqui, ó, no black piano, bem bonitinho, pretozinho bem show, enfim, rapaziada, vou tá finalizando por aqui, aqui tem um simbolozinho da HyperX também, ó, bem show, finalizando por aí, acho que não vou fazer muita delonga, é só mostrando, né, considerações, o fone é bom, gostei, pelo preço dele, cento e quarenta, vale a pena, entendeu, vale a pena, mais disso, acho que não vale a pena não, por causa da estrutura, ponto que me pecou, ele é bom, espuma legal, entendeu, ele é bem macio, parece, entendeu, é, mas o material, o plástico, você vê que é um plásticozinho mais seco, mais barato, né, entendeu, o cabinho é de borracha, tomar muito cuidado pra não trincar ele, pra não quebrar, né, tá ligado, tá vendo, né, que gozo, tá ligado, o cabinho é um tamanho bom, não é douradinho, tem que ser douradinho, pra ficar bonito, banhadex, aí, enfim, rapaziada, no mais é isso, ele é bem molinho, entendeu, igual te falo, nota pra ele, nota top, entendeu, um nove, um oito, nota oito, qualidades, ele parece ser boa, porém, a estrutura, deixa a desejar, poderia ter feito a miose um pouco, se esquisito, né, mas, custo-benefício, enfim, vamos ver o desempenho, rapaziada, se você for dono, e for cuidadoso, eu acho que esse headset vale a pena, fora isso, pode ser que você dê uns arrancos, meio que seja meio complicado de mexer, né, o Onicum, ele é bem mais rígido de estrutura, entendeu, aqui, tem essas folgas aqui, na lateral, né, com o tempo aqui, pode acabar, alguém puxando aqui, dar um arranco, né, tem que ter dono, rapaziada, pra mostrar não, aqui, ó, é uma borrachinha, rapaziada, não é um tecido, é uma borrachinha, entendeu, uma borrachinhazinha aqui, entendeu, tem um arame revestido na borracha, e é isso, rapaziada, bem topzinho, tá finalizando aí, modelo é esse, quem quer ver como é que é, pá, e é isso, minha opinião, parece ser um headset top, entendeu, um headset de qualidade, aí no mais, é material da carcaça, e fiozinho, né, que deixou a desejar, agora eu vou tá, ele é equipado no conforto, né, ele não vai ver, porque ele não interessa, ele é bem apertado, ó rapaziada, ele é, ele consegue abafar bem, ele encaixa a orelha certinho, ele no máximo, deixa eu ver se, eu achei que ele ia até ficar meio apertado, mas ele entrou depois, cachorro legal, rapaziada, parece até que, foi feito, pra regular ele na cabeça, tem que tomar cuidado, não é tão simples assim, igual os outros, entendeu, mas top rapaziada, ó, ficou legal, é bom de ajeitar o microfone dele, que aí eu vou ver se eu plugo aqui, esse microfone aqui, vamos ver se vai dar um efeito, o meu é de outra entrada, tem um adaptador aqui, espero que não dê interferência, nem corte o vídeo, deixa eu colocar pra ver, deu alguma coisa, vamos ver rapaziadinha, se deu, deu, se não deu, fodeu, enfim rapaziada, espero que tenha dado certo, ó, vamos multar, voltou, enfim, a moral da história é essa, o áudio dele, se alguém tiver ouvindo, é esse, espero que seja, bom, lembrando que eu estou usando adaptador, celular, tá, depois testar no console, e no mais é isso rapaziada, mas ele abafa bem, do jeito que eu tiro aqui, você pode até ficar falando alto com ele, entendeu, em carro, tá ligado, quando você menos vê, você está gritando, mas eu gostei que o headset, ele não fica tão na boca assim, como se diz, ele é, quando você molda, ele não fica aqui até emburrecido, tá ligado, ó, opa, no mais é isso, espero que tenha, sanado as dúvidas de alguém que iria ver, no caso não é um, tipo um review teórico, né, só mostrando como é que é mesmo, como é que vai ser, primeira impressão, sabe, primeira impressãozinha, e é isso rapaziada, eu vou curtir, ele é bem confortávelzinho, tá ligado, bem confortável mesmo, e agora é usar para lacear, e testar aí, na prática, né, no dia a dia, e vamos ver como é que vai ser, e é isso aí rapaziada, eu vou ficando por aí, reticente da HyperX aí, como que é o nome, Stinger Core, por aí, e é isso aí rapaziada, ó, simbio bonito aí, agrega, tem que ter, salvar aqui, mas é isso rapaziada, vou ficando por aí, até a próxima, até a próxima posição, e era isso, falou, da minha parte, se você quer, um headset, custo benefício, caso você não tenha um, ou quer migrar para um headset, bom, eu te recomendo esse, mano, agora se você tem um headset já bala, e vai migrar para esse aqui, eu acredito que você vai curtir, mas você vai sentir umas carências, em alguns piquesitos, né velho, mas no geral, velho, da minha opinião, eu recomendo, mesmo sem ter usado assim, eu recomendo, ó, vou testar o som aqui no PC, pode testar o som dele, desligar aqui, e conectar aqui rapaziada, aí vai ser, vocês vão ter que confiar na minha palavra, vou pôr, vou ver se é bom, se vai dar um grave legal, vamos ver como é que é, que eu estou ouvindo, ah, tira o som dele já, é bom que vocês não vejam, senão o YouTube fica um viado, né, ó, conectei no computador, ó, o som não tá, tá clean, tô vendo isso aí, rapaziada, é, tá cheando quando eu encosto, mas pode ser entrado no meu PC, o grave tá, tá macio, o som tá, eu não consigo ouvir as coisas aqui, velho, eu não consigo ouvir nem eu falando, eu tô, tipo, parecendo que eu tô só imaginando, velho, tá ligado, isso aí tá, tá uma brisa, velho, e no máximo, velho, não tá saindo som, velho, pra fora, tá ligado, o bagulho tá muito isolado, velho, ela abafa mesmo, mano, esse aqui eu botei feio, velho, tá ligado, enfim, então, questão de som, velho, curtir, curtir, credo, isso aqui no jogo, você vai ouvir tudo, mano, olha os passos, tá no talo, mano, eu tô curtindo, o som tá muito com a qualidade boa, e não tá vazando, velho, porra, rapazadinha, botei uma fé agora, é isso aí, meus amigos, entendeu, primeira impressão, daquele, tomar cuidado aqui, pra não quebrar aqui, ó, borrachinha fria, velho, tá ligado, galera, então, resumindo, agora, eu posso tirar uma conclusão boa, fora o áudio, que eu não sei, que só vocês vão ouvir depois, o headset é de qualidade, ele é bom, entendeu, ele é maneirinho, entendeu, custo-benefício, show, tá ligado, porém, o materialzinho dele, como se diz, o petróleo que eles usam, não é tão refinado, de boa, entendeu, também, acho que não precisa tanto, também, que você quer uma carcaça dessa, que já tá boa, mas você compara, né, que é um plástico mais seco, mais fino, é, isso aqui, mais sensívelzinho, entendeu, não tem um suporte, entendeu, tem esse joguinho aqui, espero que seja assim mesmo, entendeu, e o som, rapaziada, o som dele é bala, ele abafa bem, entendeu, ele consegue abafar bem, comparado, pelo menos a Unicum, eu senti que esse aqui, abafou mais, tá ligado, e o som não tá tão alto, ele tá, parece que bem equilibrado, velho, sabe, não é um som que estrala na orelha, ele tá equilibrado, velho, mas é isso, rapaziada, e, fiozinho aí, toma cuidadinho, entendeu, e não mais é isso, rapaziada, vou desfrutar aí, espero que tenha ajudado, e não mais é só, rapaziada, essa foi minha primeira impressão dele, entendeu, de qualidade, é igual eu citei, top, porém, o petróleo dele é mais barato, no geral, todo em geral, pelo menos pode ser que os componentes dele, seja, a cereja do bolo, né, espero que sim também, e em questão de qualidade do áudio, vocês viram, né, mas estou usando adaptador, pá, não sei se conta, entendeu, e, e o som, rapaziada, pelo menos ouvindo um somzinho aqui, de boa, da minha parte, foi um dos miocos, já pôs na oriã até hoje, agora é testar na prática, rapaziada, enfim, agora vou estar finalizando, para dar uma testadinha, finalmente, entendeu, que assim, o headset tem um tempo, cero, rapaziada, que que é isso, isso aqui tem cara da questão, que descasca com o tempo, rapaziada, então tomar cuidado, para não ficar dobrando demais, né, não fazendo as dobras muito, quilosa, né, meio que para estabelecer um molde aí, ficar mais só na base do, vamos ver, e aí, rapaziada, isso aqui, resumindo, é um headset, muito bom, porém, o dono também tem que ser mais bom ainda, isso aqui é para dono, não pode descuidar, é um headset que eu imagino que se cair, pode ser que não vai sofrer tanto, por causa do peso, mas ele não tem tanta estrutura, entendeu, cabo, toma arranco, bem perigoso, entendeu, então é um trem refinado, é para cuidar, rapaziada, se vocês cuidarem disso aqui, eu recomendo, agora, se você não for um dono, se você for um dono meio desastrado, par, meio parrudo, recomendo, não, rapaziada, recomendo algum outro modelo mais reforçado, mas no geral, esse aqui eu curti bastante, entendeu, é bem frágilzinho, se dá para ver assim, entendeu, não bem frágil, mas comparado, ele é bem frágil, aí eu acredito que se cuidar dele, rapaziada, melhor não tem, tá ligado, melhor não tem, minha opinião, é essa, quem quiser confiar, e aí, pegar essa visão aí, analisar, é isso, rapaziada, mas da minha parte, se você for um dono bom, e como se diz, está querendo dar um upgrade aí, para um headset, já mais ou menos, recomendo demais, velho, entendeu, agora, no geral, também recomendo, porém, a estrutura dele, petróleo, vai de dono para dono, entendeu, mas em questão de qualidade, eu aprovei, rapaziadinha, é isso aí, benefício até que valeu a pena, agora vamos, estar testando a prática, é isso aí rapaziada, espero ter ajudado alguém aí, e é isso, agora vamos, vamos lá rapaziada, cuidar né, principalmente, cuidar, entendeu, e é isso rapaziada, vou chegar lá, até a próxima, fui!